Música Olá galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula de produção de texto vai ser um pouco mais reflexiva. Nós vamos pensar um pouco mais sobre os assuntos que nós temos trabalhado ultimamente. Na semana passada, ou retrasada se eu não me engano, nós começamos a falar sobre notícia, ok? Vimos lá as características da notícia, vimos a sua formação, o que é necessário para que possa ser considerado notícia. E aí eu até acabei falando um pouco sobre reportagem na aula de notícia, quando na verdade é um assunto à parte, né? E aí o que acontece? Hoje nós vamos começar a falar sobre reportagem. Mas para que isso fique claro, se faz necessário saber a diferença entre notícia e reportagem. Sim, gente, parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem algumas diferenças. No livro de vocês, na página 52, tem um texto falando sobre isso. Eu vou ler aqui no livro junto com vocês, vocês vão poder acompanhar em casa, tá bom? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. No livro de vocês está assim, ó. Assim como a notícia, a reportagem é um gênero jornalístico. Primeira coisa que a gente pode tirar dessa informação aqui. Tanto a notícia quanto a reportagem fazem parte de um gênero, ok? É o gênero jornalístico. As duas... As duas... Os dois fazem parte de um mesmo gênero. Tanto a notícia quanto a reportagem estão ali no meio jornalístico. Você não vai encontrar em um outro gênero, beleza? Vamos lá, continuando. Contudo, enquanto a notícia tem a missão de relatar um fato pontual ocorrido no mesmo dia ou no dia anterior, a reportagem vem em busca do que está por trás de um determinado fato para levar ao leitor a compreensão de um processo mais amplo. Então vamos lá. Notícia, galera. Quando acontece alguma coisa e aí sai assim na mídia, pá! Ministério da Saúde... Não, Ministério da Saúde não, sei lá. O Brasil segue sendo o único país a indicar a cloroquina... Acho que é esse o nome. Cloroquina como medicamento de tratamento para o coronavírus. Isso, isso, isso é uma reportagem. Mas professora, não é notícia? Não. A notícia é... A OMG acaba de dizer... OMG. A OMS acaba de dizer que a cloroquina não pode mais ser utilizada como tratamento para o coronavírus. Isso é uma notícia. Aconteceu há pouco tempo. Supondo. Aconteceu no dia... No dia que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, disse que não podia. Foi notícia. Ok? A partir daí, começou uma investigação sobre o porquê dessa notícia. E aí a gente tem a reportagem. A gente tem que a quantidade de mortos aumentou devido ao uso da cloroquina. Acho que cloroquina é o nome. Se eu estiver falando o nome errado, desculpa, tá, gente? Mas eu acho que vocês estão me entendendo. Que não é bem por essa vertente. Mas que o governo brasileiro, ele preferiu manter o uso, a indicação desse medicamento, mesmo não tendo sido aprovado pela OMS. De modo a que a pessoa que está doente, ela vai ser receitada com aquele medicamento, mas tem o direito de fazer ou não o uso dele de acordo com a sua vontade. Então, tipo assim, eu acredito, eu estou doente, vamos supor, fui lá no hospital, mandaram eu tomar esse remédio. A Organização Mundial de Saúde diz que não, não é para tomar. Mas eu quero correr o risco. Beleza, eu tenho receita ali para correr o risco. Eu não quero correr o risco. De boas, eu só não compro. Entendeu? Só que quando você recebe a notícia, você não tem todas essas informações. Você só tem a informação base ali, ó. Pá! Aquilo que vai te chamar a atenção é aquilo que aconteceu hoje. Ou ontem à noite, sei lá, está sendo reportado hoje, entendeu? Está sendo noticiado hoje. Isso é uma notícia. A reportagem é quando você vai em busca. Quando você vai buscar situações em que isso acontece, motivos pelos quais isso acontece. Isso seria a reportagem. Na próxima aula, eu vou dividir, igual eu fiz na notícia, com o PowerPoint, provavelmente, vou dividir as características, etc, etc. Hoje, eu vou deixar com vocês um vídeo do Profissão Repórter falando sobre depressão. Hoje, eu vou deixar com vocês um vídeo do Profissão Repórter falando sobre depressão. E aí, quando eu colocar o vídeo, eu vou distinguir o momento onde é falada a notícia, e daí por diante, vem todo o processo da reportagem, ok? Eu espero que fique claro nesse vídeo exemplo o que eu quero dizer quando eu falo da diferença entre notícia e reportagem. Galerinha, um beijo para vocês. Até a nossa sala de chat. Tchau! Você sabe por que você sente essa dor? Mais ou menos. Mais ou menos. Às vezes eu sei, às vezes eu só sinto vontade de chorar. E faz mais mal. Você está em casa, você errei os seus filhos. Estou olhando para mim, sem entender nada. Aí é difícil. O Profissão Repórter desta semana vai falar da doença que atinge mais de 11 milhões de brasileiros. Até o ano que vem, a depressão deve se tornar a principal causa de afastamento do trabalho. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre depressão? Já tinha ouvido falar antes? Já não. Já? No entanto, eu falava assim, é frescura. Além de cuidar do marido, que teve um derrame há oito anos, Carla toma conta da filha, de um enteado e de três sobrinhos, filho de uma irmã que morreu de câncer há dois anos. Eu acho que a dor física não dói tanto quanto dói a dor da alma, a dor de você. A dor que você sente no peito, que te dilacenta. Dá uma acalmada assim, quando eu estou meio eufórico, eu venho aqui, cuido delas, dá uma acalmada e tal. E quando eu estou meio depressivo também. Giovanni tem transtorno bipolar. Uma doença que muitas vezes é confundida com a depressão. A gente via ele tomando medicamento, mas não via muito resultado. Parecia que ficava meio dopado, dormia demais, dormia demais. E a falta de psiquiatras na rede pública de saúde? Cheguei às seis horas da manhã, para ser atendido, fui atendido. O que aconteceu, senhora? Os bastidores da notícia. Não pode gravar aqui, não. Por quê? Por que não pode? Os desafios da reportagem. Isso aqui é público comercial, não. Agora, no Profissão Repórter. Hoje eu vou acordar bem, hoje eu vou conseguir ficar bem. Ele não ficou. O doutor conseguiu. Eu comecei a sentir que eu estava parando. Parando aos poucos, aos poucos, fui parando, me deixando de lado. Não queria mais me ver no espelho, não dá. O que eu vejo, eu não gosto. E eu fui deixando. Deixando a beleza, para lá as coisas, chegar onde chegou, né? Quando que tirou essa foto? Não, por lá. Não, por lá. Não, por lá. Não, por lá. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre depressão? Já tinha ouvido falar antes? Já. Já? No entanto, eu falava assim, a frescura. Você achava frescura? Achava. Achava frescura. Carla foi diagnosticada com depressão há cinco anos. Eu comecei a ter, tipo, uma angústia muito grande, um medo. Um medo que não era normal. Eu comecei a sentir que eu estava parando. Parando aos poucos, aos poucos, fui parando. Parando de fazer as coisas. A médica vinha visitar o Rodrigo, muitas vezes ela me perguntava e eu chorava muito. E ela falava, Carla, você precisa de ajuda. Quem que é o Rodrigo? Rodrigo é meu marido, que sofreu um AVC. Desde lá pra cá nunca mais conseguiu ter mobilidade, né? Fazer as suas próprias coisas, comer, tomar banho, coisas simples. Carla, cuida bem de você? Cuida. Cuida? Eu amo ela. Você ama ela? Eu amo. Bem, são 14 anos, né? 14 anos. E você cuida do Rodrigo há quanto tempo já? 8 anos. E é uma coisa que eu fico muito preocupada, que tá me preocupando demais, que às vezes eu não durmo. Quando eu vejo ele sofrendo é como se ele estivesse me torcendo, sabe? Me torcendo de uma tal forma que às vezes eu acho assim, meu, eu não vou ter mais força. Eu quero ser junto. Carla também cuida da filha, do enteado e de três sobrinhos, filho de uma irmã que morreu de câncer há dois anos. Tem horas que eu tenho que olhar pro lado, olhar pros meus filhos, olhar pros meus sobrinhos e me agarrar neles. Eles pensam que eu sou quem segura eles. Mas eu sempre falo que eles que me seguram, eles que tão me segurando. Se passar alguma coisa na minha cabeça de besteira pra fazer contra mim, eu penso mil vezes. Eu tenho que aguentar sufocado. que dói. Dói com sua vontade de gritar. Eu acho que a dor física não dói tanto quanto dói a dor da alma, a dor de você. A dor que você sente no peito, parece que te dilacera. Eu quero melhorar, eu quero sair disso. Eu quero olhar pra frente, quero encontrar aquela Carla de lá de trás, que ficou lá atrás, né? Cidades pequenas, como o General Sampaio, no interior do Ceará, que tem apenas 6 mil habitantes, tem menos estrutura pra lidar com pacientes com transtornos mentais, como a depressão. Daí a importância dos agentes comunitários de saúde, que vão de porta em porta e conhecem a população como ninguém. Conscientizar a pessoa sobre a importância do acompanhamento profissional, porque vocês sabem como tem pacientes que eles saem no grupo médico, não. Eu vou pra quem? É pro orador, é pro pastor, é pro padre, mas pro médico não vai. Natasha é a única psicóloga de General Sampaio. A cidade não tem psiquiatras nem CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Natasha ensina os agentes de saúde a identificar fatores de risco para depressão. Casos mais graves são encaminhados para especialistas, bem longe daqui. O próprio diagnóstico de depressão, a senhora me corrija se estiver errado, mas não é uma psicóloga. Que pode dar, isso. É o psiquiatra. É o psiquiatra. Que, um psiquiatra que não tem no município. Não tem no município, nem nos municípios em volta. Teve um paciente que a gente contabilizou com o tempo, ela tá aguardando a ficha para o psiquiatra em Fortaleza. Eu encaminhei ela no segundo ano que eu estava aqui. Mais quatro anos que ela tá com a ficha para Fortaleza. Quatro anos. Ela foi entendida? Não. Não. Ela tá só comigo. Só quem sabe é quem conviveu. Eu convivi muitos anos com a minha mãe, com esse problema. É difícil. Tinha noite lá em casa que eu passava a noite todinha. A minha mãe não dormia. Ela lavava a roupa todo dia, toda noite, a noite inteira. Nem ela dormia, nem a gente. Serafim, mora aí? É. Serafim, sua filha me falou que a senhora tá melhor agora, tá bem. Como é que a senhora tá? Tô bem, graças a Deus. Visto de que eu já passei para... Eu tô bem. Sabe, no começo começou uma impertenência no meu juízo, uma coisa ruim. Eu não podia dormir, não podia comer, não podia estar quieta. E de noite eu não dormia. E graças a Deus, com a glória de Deus, nós podemos dizer que eu tô boa. E tomamos remédios, tô tomando remédios. Como é que foi essa caminhada para conseguir atendimento? Foi muito difícil. E a Natasha disse, olha, Serafim, eu vou lhe encaminhar ela para um psiquiatra. Aí ela me deu, numa clínica particular, você pode pagar a consulta? Posso, minha filha, posso. Eu quero é a saúde da minha mãe. Psiquiatra foi particular, né? Foi particular. Foi particular, não foi pelo SUS. Não tinha na época. Não tinha. Não tinha. Continua sem ter psiquiatra? Sim, sim, continua sem ter. Mangústia, não passa, mal-estar, vontade de não fazer nada. Já vai fazer mais de 20 dias, porque eu não consigo comer pastoso, né? Esse pãozinho que você tá preparando, então não é pra você? Nunca. Esse aqui é o remédio que você toma, então deixa eu mostrar aqui. É o cloridrato de floxetina. Carla faz acompanhamento psiquiátrico e recebe remédios para depressão no posto de saúde do bairro. Mas só conseguiu seguir o tratamento corretamente há seis meses. Muitas vezes eu desistia. Nesses cinco anos eu desistia. Não tomava o remédio. Relutava. Começava, parava. O médico vinha e falava, tá tomando remédio? Não. Ela falou, se você não seguir a risca, você nunca vai melhorar. Ela sugeriu. Sugeriu várias outras coisas. Terapia. Falou pra mim fazer uma academia. Só que não dá por causa do Rodrigo. E você não vai tomar sopa? Hum, não quero. Agora não. Agora não. Só um pouco, né? Eu não. Deixa eu pegar um suco pra dar pro Rodrigo. Pra dar o remédio. Comeu. Por que você tá chorando? Não é melhorar, fica. Não é melhorar. Camila, a filha do casal, tem 11 anos. A menina também foi diagnosticada com depressão e começou a tomar remédio. Você sabe por que que você sente essa dor? Mais ou menos. Mais ou menos. Às vezes eu sei, às vezes eu só sinto vontade de chorar. E fazer mais nada. Antes você era uma menina diferente? Era? Como você era antes? Eu era mais alegre. Queria fazer mais as coisas. Agora eu não consigo. Eu já tinha percebido. Você já tinha percebido? Que ela tava tendo as mesmas reações que eu tive. Mas sabe quando você não quer acreditar? Sim. Eu não queria acreditar dentro de mim. Eu sei como é difícil porque eu tô lutando contra isso. E às vezes eu sei. Pode não parecer. Mas eu faço de tudo. Tanto por ela, por ele, pros meus sobrinhos. Tô lutando por isso. Tá todo mundo junto, né? Mas tá todo mundo junto. Um apoia o outro, um abraça o outro, um fala que... Né? Que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. E agora como é que vai ser o tratamento da Camila? Ela vai tomar o remédio durante 15 dias. 15 dias. Vai ver como é que se sente. A gente vai voltar junto. Tá. Daqui 15 dias nós voltamos juntas. Tem algum tratamento indicado pra depressão em crianças? Tem. Crianças têm sempre que ir pra terapia. Principalmente na infância e na adolescência que eu tô desenvolvendo. A minha personalidade, quem eu sou. Eu preciso entender muito bem quem eu sou e o que é a doença. Só a medicação não funciona, né? Não deveria ser só a medicação. Sim, a medicação vai sim funcionar pra tirar da depressão. Mas eu tenho que criar também a resistência. Andar é uma atividade aeróbica, vai ter um efeito contra a minha depressão. Né? Eu desenhar, eu fazer qualquer atividade esportiva, qualquer atividade artística pode trazer um alívio muito mais importante e produzir algo bom pro meu corpo inteiro do que eu só deitar e chorar. Engenharal Sampaio, no interior do Ceará, só tem uma psicóloga para atender a população. A cidade não tem psiquiatra nem centro de atenção psicossocial. Acompanhamos o trabalho do Levi, um dos agentes de saúde capacitados para identificar possíveis casos de depressão. O nosso trabalho é acompanhar gestantes menor de dois anos e agora está chegando a esse novo, nova obrigação assim. Não que já não fosse, mas que não tinha nada muito voltado pra isso, né? Ela não quer deixar a gente entrar. É só citar isso assim, eu sei que ela sofre um transtorno mental, mas assim, ela pode não estar muito consciente das coisas que ela está falando ou não, mas ela deixou claramente a mensagem que ela não queria a gente... Não, mas é porque ela não está no normal dela. Ela ficou assim. Você acha? Mas é por causa do fluxo normal dela ou falta medicação? Está faltando a medicação no momento. Dona Maria sofre de outros transtornos mentais além da depressão. Isso aqui, que é o... que é a tipina, a lamotrigina, continua, o diazepam. Só o que está faltando mesmo é isso, que é o de alto custo. Justamente o de alto custo, né? Imagino que o de alto custo vocês conseguem comprar também ou não? Muito difícil, né? Porque é muito caro, mas às vezes quando está faltando mesmo, que ela está muito agitada, a gente tem que dar um jeito, se reunir todas para poder comprar. Quanto é que custa uma caixa dessa, sabe? É 500 reais, muito tempo que foi comprado. Só uma caixa. A genérico. Muitos reais. 500 reais o medicamento genérico. Isso, e tem que ser três caixas por mês. Desde oito anos, nove anos do trabalho, aí você imagina se você passar o dia sem fazer nada, uma semana. Você está em casa, você errei os seus filhos. Estou olhando para mim, sem entender nada. Aí é difícil. Raimundo foi diagnosticado com depressão. Durante as crises que passou, se afastava do trabalho e da família. Ficava sozinho na casa de farinha da fazenda onde trabalha. Sem comer, sem tomar banho? Não dá vontade, não. O primeiro socorro que buscou foi espiritual. Tinha um rapaz, um senhor que trabalha aqui, um rezador. Um dia, seis horas, eu contando para ele. Justamente aqui. Ele mandou o Sérgio e a BN. Esse Sérgio e o outro pegou na minha mão, rezou. Você está com encurro. Fui rezer. Aí desapareceu. Aí eu fui de novo. Ele disse, não, você está liberto. Você está liberto. Agora você está com depressão. Procure. O próprio curador falou. Sim. É que é rezadeiro. Só faz tirar, né? Rezadeiro. É. Você está com depressão e cuide. Frequente a igreja e a psicóloga que você fica bom. Tem gente que debocha, né? É mesmo? Na família mesmo, tem gente, nas minhas crises, diz que era eu se fazendo. O quê? Se fazendo. Se fazendo. Se fazendo. Querendo chamar a atenção. Justamente. Aí você se sente mais mal ainda. Você piora mais. Piora. Aí você fica calado, mas só Deus sabe. O que é que o pessoal sabe. Tatiana é a agente de saúde que acompanha a família de Raimundo. Com base no treinamento que fez, ela acredita que ele deva visitar uma psiquiatra. Se encaixaria como médio ou alto? Com já altaria alto. Se for para um psiquiatra, infelizmente não vai poder ser aqui no município, né? Não tem como ser no município. Levamos os problemas que constatamos no atendimento aos pacientes para a secretária de saúde de General Sampaio. Qual é a estrutura de médicos e médicas que o município tem para tratar de transtornos mentais? Por se tratar de um município pequeno, com poucos recursos, a gente recebe do Ministério da Saúde em torno de 120 mil que não tem como custear a saúde. O restante é oriundo de recurso próprio. Então a gente não tem como manter especialistas. A gente ouviu, sim, de muitas famílias a questão de falta de remédios. Isso é uma realidade aqui do município? É verdade. Não só no município, mas em todo o estado de Ceará. Fortaleza fica a 130 quilômetros de distância e também enfrenta falta de psiquiatras no sistema público de saúde. O que está acontecendo aqui é que a gente vem para cá, não consegue nada. 435 mil pessoas moram nessa região, onde fica o Centro de Atenção Psicossocial do Bom Jardim. Bom dia, gente. Vocês chegaram muito cedo aqui. Que horas que a senhora chegou? Eu cheguei, era 5 horas. Aí fica aqui até 1 hora da tarde e às vezes nem atendido. Pouco tempo depois da nossa chegada, a fila é transferida da rua para dentro do CAPS. Quem não consegue senha, que aqui é a chamada de ficha, volta para casa sem receber atendimento. Vai voltar amanhã? Para voltar para ficar do mesmo jeito. Eu não sei, eu estou vendo a hora que me internar de novo. E eu não quero isso mais para mim, porque eu já vivi essa vida. Eu sei o que é um hospital psiquiatra. O CAPS do Bom Jardim só tem dois psiquiatras. A demanda é muita para poucos funcionários, só que tipo assim, eles têm que se organizar. É psiquiatra que sempre falta. Vocês estiveram no CAPS, onde a gente tem realmente uma situação de muita vulnerabilidade, é uma área extremamente estratégica para a gente, é onde a gente tem um olhar e é onde a gente tem realmente mais dificuldade em lotar profissionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos um concurso, um concurso específico para a rede de atenção psicossocial. Das 36 vagas, nós só conseguimos preencher 24. Nenhuma das quatro vagas abertas para o CAPS Bom Jardim, com salário de até 7.500 reais, foi preenchida. Já está aí trabalhando com a Secretaria de Planejamento um novo concurso específico para os psiquiatras que a gente não conseguiu preencher todas as vagas na medida da necessidade da população. Tem prazo para esse concurso? A gente quer fazer até o final do ano. Três psiquiatras não concursados foram contratados para reduzir a espera no atendimento. Aqui é uma yuca, que está bem bonita. Ela cresce e fica alta. Cacto, que eu gosto muito, muito, muito. Espada de São Jorge, tem dois tipos. O que eu mais gosto de fazer é mudinha, assim, outra pequenininha. Essa é a minha paixão. Dá uma acalmada assim, quando eu estou meio eufórico. Eu venho aqui, cuido delas, dá uma acalmada e tal. E quando eu estou meio depressivo também, que é o caso mais recente, assim. Giovanni tem transtorno bipolar, uma doença que muitas vezes é confundida com a depressão. O transtorno bipolar inclui episódios depressivos, mas no transtorno bipolar também há os chamados episódios maníacos ou hipomaníacos, que são quadros de excitação psíquica. Então, acontecem os dois opostos, a depressão das funções psíquicas e a excitação das funções psíquicas, conhecido como quadro maníaco. Dá licença, Giovanni. Pode entrar. Lista pessoal de sinais de alerta de depressão. Isso aqui é como eu me sinto, é personalizado. Eu só quero ficar no quarto. Sentimento de tristeza, inutilidade. A culpa também é forte. Faço poucas coisas. Deixo de tomar banho também. Agora de mania já é bem diferente, ó. Eu fico com mais energia, as atitudes mudam drasticamente, tipo, eu saio pra caramba, eu falo com um monte de gente, faço muita amizade fácil. O desejo sexual fica intensificado, com certeza. Eu não fico parado, me arrumo mais, a vaidade aumenta. Como é que você tá esses dias? Até que eu tô melhorando. Eu tava numa fase mais depressiva, só que mista, porque eu tava com pensamentos suicidas. Para controlar os sintomas da doença, ele toma três tipos de remédio todos os dias. Duas vezes por dia é o lítio, um só. Aqui a gente apneia uma vez pra dormir, que ela dá sono. Ela induz os sonos, que é pra compulsão. Esse aqui também é um comprimido só por dia. Em 2017, Giovanni foi diagnosticado incorretamente com depressão. A gente via ele tomando medicamento, mas não via muito resultado. Então era complicado, ele foi diagnosticado com depressão, aí ficou muito tempo tomando medicamento, mas às vezes parecia que ficava meio dopado, dormia demais, dormia demais. O transtorno bipolar só foi diagnosticado dois anos depois. É muito comum esse erro diagnóstico. É a quase totalidade dos pacientes busca ajuda numa fase depressiva. E se o profissional não for atento e pesquisar na história desse paciente, se ocorreram episódios maníacos ou hipomaníacos no passado, muitas vezes o transtorno bipolar vai passar despercebido e essa pessoa vai receber o diagnóstico de transtorno depressivo. E isso pode levar ao tratamento inadequado e uma piora muito grande do curso da doença. E aí quando foi dado esse diagnóstico de transtorno bipolar, a partir daí eu sabia que ele ia fazer o tratamento correto. E ali a gente começou a entender melhor o que era a doença, que ela tem tratamento, que a pessoa pode ter uma vida normal, ela pode trabalhar, ela pode se cuidar, ela pode tomar o medicamento dela. Sim, se tem alguém na sala? Ah, já tá aí. Beleza. E aí, como é que você tá? E esse é um momento super pessoal e intimista, né? Sim, sim. E que por esse motivo eu fico aqui do lado de fora e aguardo você. Giovanni faz terapia com o psicólogo uma vez por semana. As sessões duram 50 minutos. O meu principal objetivo é fazer ele se tornar o próprio psicólogo dele. Então eu explico as coisas pra ele, o que tá acontecendo, mostro pra ele se conhecer um pouco melhor e principalmente trabalhar com essas questões que tanto vem afringindo e tendo esses conflitos com ele. Ah, eu sinto mudanças assim toda semana e eu, sei lá, eu sinto que eu tenho mais um apoio, né? Eu tenho vários apoios, eu tenho minha mãe, eu tenho um psicólogo, eu tenho um psiquiatra. Giovanni também frequenta as reuniões da Abrata, uma associação que reúne familiares, amigos e pessoas com transtornos afetivos, como a depressão e o transtorno bipolar. Tem dia que eu deixo de tomar banho e eu percebo isso, que às vezes a gente se culpa pela doença também, né? E como é que você consegue sair desse quadro? Ah, eu vou trabalhar com o psicólogo, a parte da atividade física, eu sei que eu preciso de atividade física e eu percebo quando eu tomou que eu paro de fazer atividade física, porque atividade física, sei lá, me ajuda muito. Nós incentivamos as pessoas a tocarem nesse assunto quando elas estão nesse espaço protegido e tratar como se fosse uma doença como outra qualquer, que na verdade é isso mesmo. Só que do ponto de vista social, isso às vezes não é bem entendido e às vezes causa alguns desconfortos para quem está procurando um emprego, para quem está, enfim, entrando numa nova situação da vida, entrando numa universidade. Existe um preconceito, vamos dizer, com a doença psiquiátrica. Você vai ver ainda hoje no próximo bloco. O tratamento do seu irmão, assim, você acompanha? Eu não acompanho muito de perto mais, eu começo a acompanhar ela mais de perto. Uma vez você arrombou minha porta. Sim. Ele arrombou a porta do meu quarto. Ele estava em mania, né? E a gente não sabia. Ele não estava bem assim. E aí depois desse dia eu fui muito triste, eu falava para todo mundo. Aquele lá não é meu irmão. Uma semana depois, Carla vai tentar marcar uma consulta psiquiátrica para Camila no posto de saúde mais próximo do bairro em que ela mora. Não está bem, né? Sim. Está tendo o efeito dos remédios, né? Está sem ânimo para ir para a escola. Há quantos dias a Camila está sem ir para a escola? Agora. Duas semanas. 5, 6... Vocês acham que dá para considerar as aulas de canto como parte também do tratamento? Eu pensei nisso. O que você acha? Eu não usava ela como terapia, usava porque eu queria cantar, mas só que ela serve muito. Ela ajuda muito. Me ajudou a crescer pessoalmente como pessoa também. O professor é muito bom. A música faz bem. Giovanni tem transtorno bipolar. Quem sofre da doença alterna momentos de depressão e euforia. Desde o começo do ano, ele se consulta com um psiquiatra. Hoje, ele vai acompanhado da mãe e de um amigo. Sua vida mudou muito depois que você começou a se aprofundar nos assuntos. Mudou, mudou. Deu vontade até de fazer psiquiatria, para você ter uma ideia, para entender melhor. Falei, acho que vou voltar a estudar e vou fazer psiquiatria para ajudar mais. A vontade de ajudar é tanta que você quer ir a fundo, né? Você quer, se pudesse tirar a dor com a mão, tirar o problema com a mão. Mas, como não dá, a gente tem que aprender, né? Giovanni terminou a consulta no psiquiatra. Está saindo agora. Hoje, eu estou saindo bem melhor. Porque eu sei que eu estou fazendo o correto. Estou seguindo o caminho que eu tenho que seguir. Antes, eu gastava bastante tempo vendo coisa de pesca, vídeo. Eu assistia muito. Ah, o que me afastou foi mesmo a depressão que me fez, sei lá, perder um pouco, sabe? Quando eu perdi o sentido da vida, assim, um pouco, eu perdi o gosto por tudo. E aí, quando eu voltei a ficar bem, eu não voltei a gostar de tanto de pesca. É você, assim, embaixo. O pequenininho é você. Minha irmã, eu e meu pai. O tratamento do seu irmão, assim, você acompanha? Eu não acompanho muito de perto mais. Eu comecei a acompanhar mais de perto. Teve uma época atrás que ele estava muito transtornado. Não sei se você lembra. Eufórico. É, ele estava muito eufórico. Não lembro se você lembra de uma vez que ele arrombou a minha porta. Sim. Ele arrombou a porta do meu quarto. Ele estava em mania, né? E a gente não sabia. Ele não estava bem, eu sei. E aí, depois desse dia, eu fiquei muito triste. Eu falava para todo mundo. Aquele lá não é meu irmão. Se eu ver ele na rua, eu passo reto. Eu falava. Se eu ver ele na rua, é qualquer pessoa. E eu não falo com ele. A gente ficou um bom tempo sem se falar. Mas aí, depois, passando o tempo, a gente foi voltando a se falar. E aí, foi isso. Um abraço. No começo, eu queria até agredir, às vezes. Já cheguei a pensar até em agredir meu filho. Mas aí, depois, eu vi que realmente meu filho é ruim. Um dia que eu percebi mesmo que realmente meu filho não estava bem mesmo. Porque meu filho é apaixonado por pesca. É o hobby dele. Ele é apaixonado. E a gente já foi pescar muitas e muitas vezes. Em alto mar, em rios, no Mato Grosso. Para conhecer a natureza. E um belo de um dia, eu chamei meu filho para pescar. E ele falou, pai, não quero. Aí, eu falei para minha esposa. O giro não está bem mesmo. Aí, eu falei, meu filho está doente. Mas eu estou aguardando ele novamente. Para ir pescar. Você vai vencer essa doença. Tá, filha? E aquilo lá, o pai vai estar sempre te dando apoio. Como sua mãe também te dá. Hoje é o primeiro dia de aula da Camila. Depois que ela começou a tomar remédio. Carla, está aí? Tá? Com licença, tá? Carla foi diagnosticada com depressão há cinco anos. Agora, ela descobriu que a filha Camila sofre da mesma doença. Carla, Camila ficou quantos dias sem ir para a escola? Uma semana. Uma semana. Camila, você está com saudade da escola? Tá? Tá animada para ir? Mas a menina acordou com uma crise de bronquite. Senta. Tá doendo. Tá reclamando de dor no peito. Dor de beijo? Não está bem. No peito, né? Ficada tosta, tossindo muito. Melhor não... Estou achando melhor não ir, né? Não está bem. Estou desesperada. Quando você passa uma coisa, quando você vê uma pessoa que você gosta passar, né? Ficou muito difícil. Porque às vezes eu acho que foi toda essa situação que ela ficou assim. Há oito anos, Carla parou de trabalhar como diarista para cuidar do marido, que teve um derrame. Eu não sei o que está aqui. Carla, você passa o dia todo cuidando de todo mundo, né? O dia todo. É que eu estou feitando a carne, vocês vão comer. A mãe de Carla é quem sustenta a casa com o dinheiro que recebe trabalhando com reciclagem. Aqui em casa, praticamente quase, não tem uma pessoa que não toma antidepressivo. Ah, é? É. Quem toma daqui, a Leila Fala? Eu. É, minha mãe começou a tomar. A senhora toma também? É, minha mãe vai começar. Não sabia que a senhora estava tomando também. A depressão, ela é uma doença genética? Ela tem um componente genético. Então, a partir do momento que você tem uma mãe, um pai, um avô, você tem maior chance, uma maior vulnerabilidade. E olha como é complicado, né? Se eu tenho uma mãe, um pai com a genética de depressão, eu também tenho um ambiente em que as pessoas são mais caladas, brincam menos comigo, são mais tristes. Então, é um ambiente também que propicia a depressão, não só pelos genes, mas pelo ambiente em si. Uma semana depois, Carla vai tentar marcar uma consulta psiquiátrica para a Camila no posto de saúde mais próximo do bairro em que ela mora. Hoje eu vou remarcar a consulta para a Camila, que ficou para ser há 15, 15 dias, né? Para ela estar sendo acompanhada, porque ela está num período de remédio, então tem que ser acompanhada para ver como é que ela reage à dosagem, né? Como é que está a Camila? Não está bem, né? Está tendo o efeito dos remédios, né? É sem ânimo para ir para a escola. Há quantos dias a Camila está sem ir para a escola? Agora. Duas semanas. Duas semanas. Ontem ela chorou, ela falou assim, o que todo mundo acha, sabe mãe, que é mentira da gente? Ela perguntou isso para você? É, as pessoas acham que você não quer ir, que você não quer fazer as coisas, não é mais forte. Eu falei, Camila, você não tem que provar nada a ninguém. O importante é que eu sei o que você está sentindo. E aí, Carla? Marquei para dia 17. Dia 17 de setembro, né? Dia 17 de setembro. Eu percebi que quando você está perto dela e falando sobre depressão, parece que você está mais firme, mais forte. Tem que mostrar para ela que eu estou bem, né? Que eu estou bem, porque que nem ela fala para mim. Se ela não me vê bem, as coisas pioram. Então, eu tento passar para ela que eu estou bem. Eu estava conversando com a Camila, da questão dela aparecer na reportagem, né? Chorando, falando que ela foi diagnosticada com depressão. Eu também quero ajudar outras pessoas. Eu sei que outras crianças também passam. E não tem apoio na igreja, eu sei. Eu sei que elas estão falando, né? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma